Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações. Tem o WhatsApp do canal, que você pode se informar sobre as gravações privadas, as modalidades, tem as informações dos meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação dele que diz assim, adorei uma frase que você citou na live da sexta, 28 de maio, urubu admira carniça, não jardim. Pois é, aliás, essa frase virou até um videozinho curto no Instagram, se eu não me engano. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, só digitar lá André Massolini, você já vai me encontrar lá no Instagram. Urubu admira carniça, não jardim. A frase, ela está dentro de qual contexto reflexivo? A frase se encontra dentro do contexto da reflexão, onde? Veja bem, quantas são as pessoas que dizem, eu tenho dedo podre, pelo amor de Deus, eu só atraio gente ruim, eu só atraio homem que não presta, homem que não quer nada com nada, só quer me usar. Veja bem, claro, o próprio Jesus já falou, o joio está do lado do trigo, então está batendo o joio e o trigo ali, um é muito parecido, às vezes é difícil de distinguir um do outro, então viver é um fato onde a gente vai esbarrar em pessoas boas e em pessoas ruins, ponto. Isso é fato. Então, às vezes você é uma pessoa muito boa, você está numa energia super bacana, você está super legal, mas você ainda assim pode esbarrar numa pessoa ruim, evidentemente, porque é a vida. Somos seres sociais, desenvolvemos relações sociais e não existe um BIP, tá? Não existe um selo do imetro que classifica a pessoa como boa, ruim, com caráter, sem caráter, bom caráter, mal caráter, entendeu? Não tem nada que identifique isso na pessoa. Então, iremos esbarrar em pessoas assim, pessoas que querem algo sério, pessoas que não querem nada, esse aí só quer curtição, mas vai falar para você que quer algo sério só para poder te enganar, a gente não vai conseguir distinguir essas coisas. Claro que a gente pode começar a distinguir atitudes, um gesto aqui, outro ali, a gente pode ir com calma, com prudência, mas aí é que está. Urubu admira a carniça. Se você é uma pessoa carnicenta, vive lá se vitimizando, ai, porque nada dá certo para mim, ai, porque não sei o que, tudo deu errado, todo mundo se relaciona menos eu, eu não aguento mais essa solidão, eu não aguento mais isso, até quando senhor, até quando? Ih, meu bem, mas você é uma carniça, que eu vou te falar. E atrai urubu? Atrai, bem, opa, só que eu vou te dizer, então, pessoas se achegam, pessoas que vão se achegar a você, não são pessoas muito boas, não. Por causa dessa sua carência, a pessoa que está bem, que está legal, quando ela já percebe esse seu nhé-nhé-nhé, você sempre se vitimiza, se coloca, a pessoa já cai fora. Até urubu, às vezes, fala, ai, é muita carniça para mim. Até urubu, às vezes, cai fora. De tão carnicenta que você é. Você não percebe, mas você se torna uma pessoa que você fica tão pegajosa por causa disso, porque ninguém me quer, porque não sei o que, que quando aparece alguém, você fica tão pegajosa que a pessoa cai fora. Então, você espanta as pessoas. Diferente se você fosse essa pessoa que, tipo, gente, eu não estou com ninguém, mas tá, e daí? Eu vou curtir a minha presença. Amanhã, se surgir alguém, e tá, e eu, né, vou conhecendo a pessoa. Porque a carniça, e bem, a carniça, ela já quer, no primeiro encontro, ela já está apaixonada. O jardim, não. Jardim, não. Jardim tem a beleza e a prudência de, eu estou conhecendo, eu tô bem comigo. Então, quer dizer, eu tô bem comigo. Se é pra eu colocar alguém na minha vida, tem que vir somar, porque eu tô bem. A carniça, não. A carniça tá lá, tá morta. Parece que ela não tem vida. Ela não tem vida. A vida é se vier um urubu. Se vier um urubu, ai, que delícia. Tem vida aí. Nossa, não acredito que o urubu tá... Ai, gente, o urubu tá assim, todo mundo passa, tem nojo. Tem uns que até vomita. O urubu, não. Ó, o urubu tem interesse em mim. Então, a carniça, ela... O cara é um escroto com ela, mas ela tá agradecendo, entendeu? Ai, ruim com ele, pior sem ele. Os outros pássaros, ninguém se achega a carniça. Mas ele veio, o urubu veio, tem que agradecer. Obrigado, urubu. Tá entendendo? A pessoa... O jardim, não, bem. Jardim, não. Nossa, o que que é isso? Hã? Imagina, eu sei quem eu sou. Olha a beleza das minhas flores. Olha as minhas qualidades. Você acha que eu vou me sujeitar a isso aqui? Imagina... Bem, por favor, se retira do meu jardim. Não, não. Bem, você tá pisando em cima das minhas margaridas. Que isso? Eu cultivei essas margaridas com todo carinho. Você tá pisando em cima dela. Você espanta. Você bota pra correr. E agora eu te pergunto. Quem que você é? Você é carniça ou você é jardim? Você é aquela pessoa que o cara... Você percebe que ele não presta. Você percebe que o cara tá com graça, tá com não sei o quê, não sei o quê. Fica com você, fica com outra, fica com outra, fica com outra. E você tá ali. Parece que tá implorando pra ele continuar ao seu lado. E ele tá adorando isso. Ele adora isso. Jardim, não. Imagina... Você acha? Eu sei as flores que eu tenho. Eu sei a qualidade do meu terreno. Você acha que eu vou me sujeitar a esse tipo de situação? Pra quê, gente? Pra quê? Sabe? Ó, me veio um outro exemplo agora na cabeça. Seria assim, uma pessoa que tá passando fome, que a família tá passando necessidade, ela vai se sujeitar a qualquer emprego, não vai? Vai. Ela se sujeita a empregos. Vai carpir terreno. Agora, uma pessoa que tá bem de vida, tá bem de vida, tá muito bem, ele vai se sujeitar a qualquer coisa? Vai? Não vai. Não se sujeita. Não, peraí, meu filho. Eu tô bem de vida, tô tranquilo aqui. Você vem com um negócio desse? Hein? Vem com uma proposta dessa aí, cheia de maracutaia desse jeito, eu tô bem ainda, vou querer complicação pra minha cabeça? Hein? Tá achando o quê? Tá doido? Agora, se o cara, a família tá com necessidade, vem alguém com maracutaia, ele vai ter que fazer uns esquemas meio estranhos. Ele faz, por causa do desespero que ele tá. Então, cuidado, se você, essa pessoa, parece que tá desesperada pra encontrar alguém, você se sujeita a esses carinhas, essas coisinhas aí. E aí você acha que você tem o dedo podre. Não é, bem? Não é. É que, sabe, pô, aí é que tá. Se o cara quer comprar uma casa e ele percebe que o cara precisa vender, ele joga, ele fala, não, eu vou pagar tanto. E o cara aceita, porque o cara tá precisando vender. Se os caras percebem que você precisa de alguém, eles montam em você. Eles aproveitam, eles veem que você é carniça, atrai urubu. Aí você fala que tem o dedo podre, que tem isso, que não sei o que, que o universo não te ajuda, que, meu Deus do céu, Santo Antônio não colabora com você. Não, anjo, você não se enxergou ainda. Você não percebeu ainda. Quando você necessita do outro, vai acontecer isso aí. Pega o exemplo da casa que eu falei, você tá precisando vender. O outro fala, ah, eu vou te dar tanto. Se você não precisa, tô bem, imagina. Não, eu quero vender a casa, mas, gente, imagina. Acha que eu vou vender minha casa, vale 400 mil, eu vou vender por 300? O cara chegou aqui e falou, não, eu tô 300 conto na sua mão. Ah, meu bem, pode pegar seus 300 conto e investe em outra coisa. Eu tô bem. Tá entendendo a diferença? Você é carniça ou jardim? Dependendo da resposta, você vai entender o tipo de gente que você tem atraído. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Se você curtiu, dá o seu joinha. Se você curtiu, dá o seu joinha. Se você curtiu, dá o seu joinha.